Mercado de transferências, muitas novidades, vamos falar de Guedes, que está confirmado no Benfica, Beto, o antigo jogador de Porto Imonense e do Odinense, é do Everton, Jorge Sanchez é oficial de fogo do Porto, Lukaku, o novo reforço de Roma, de José Mourinho, o Benfica deve aceitar os 10 milhões que Notting Forest oferece por Vlado Mides. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Unido mais uma vez, antes de começar, relembrar-vos, extremamente importante, subscreve o canal e deixem o vosso like. Vamos começar a ouvir a falar do Guedes, depois de estar envolvido em alguma polémica, muitas opiniões a dizer que o jogador não seria interessante para o plantel do Benfica, visto que o Benfica tem soluções para as posições que o Guedes joga, Roger Smith e Rui Costa decidiram mais uma vez o empréstimo do jogador, se será o mais-valido para o Benfica e se será visto no futuro, quando os jogadores estiverem em condições de jogar. Tem valor, é benficista, tem um currículo interessante a favor do Benfica, vários títulos ganhos, por isso daremos ao Guedes a oportunidade de realmente mostrar o serviço ao serviço do Benfica. Benfica vai ficar mais uma época sem opção de compra. Beto, o antigo jogador do Portimonense e do Odinese, vai ser o novo avançado do Everton, ou seja, já está confirmado, já jogou e já marcou golos. O Beto, na sua apresentação, disse o que ele gosta de fazer é marcar golos e se a equipa precisa de golos, ele está pronto para os fazer. E realmente, no primeiro jogo referente à Taça de Inglaterra, Beto estreou-se aos 67 minutos da segunda parte com um golo. Jorge Sanches, o jogador do Ajax, foi oficialmente apresentado como jogador do futebol do Porto. O jovem jogador mexicano vai estar no Dragão por uma época e com a opção de compra de 4 milhões, seu jogador atingir alguns objetivos. Será um bom negócio para o futebol do Porto? Acredito que sim, é um jogador talentoso, com muito valor, jogador à imagem de Sérgio Conceição, um jogador que o Sérgio Conceição já queria anos anteriores e finalmente vai estar ao serviço do futebol do Porto. Um ano de empréstimo e com a obrigação de compra, se atingir alguns objetivos por 4 milhões de euros. Notem que for essa, não desiste de Vlado Mendes. Depois de oferecer uma proposta de 9 milhões, que o Benfica rejeitou de imediato, chegou aos 10 milhões, o valor que o Benfica pode aceitar a saída do jogador. Mas, ao que tudo indica, o jogador Vlado Mendes não está interessado em representar o Notting Forest por várias razões. É uma equipa que joga para a terceira divisão, enquanto o Guararete está numa equipa que luta para ganhar títulos, luta para estar na Liga dos Campeões. É um panorâmico totalmente diferente. Conjuga uma situação extremamente complicada para o Benfica resolver. Sabemos que o jogador não gosta de estar no banco, ou seja, nenhum jogador gosta de estar no banco. Ele torna-se um pouco agressivo em relação ao ambiente do balneário. E já foi falado várias vezes acerca disso, acerca do comportamento do Vlado Mendes, quando não é titular. Neste momento, ele está considerado o terceiro Correio do Benfica. Se ficar no Estado da Luz, vai ter que provar o seu valor novamente para conseguir recuperar a titularidade. Veremos como terminará este dossiê antes do fecho do mercado. Para terminar o vídeo, vamos falar de Lukaku e de Mateus Nunes. Lukaku finalmente resolve o problema com o Chelsea. O Chelsea emprestou o jogador ao Roma do José Mourinho. É um casamento perfeito. Lembramos que no Manchester United, o José Mourinho, quando treinou o Lukaku, o jogador atingiu performers impressionantes. Foi considerado um dos melhores avançados do mundo. Depois de algum declínio nas últimas duas ou três séculos, causado por algumas lesões e também alguns conflitos em que só danificaram a imagem do jogador, está de regresso às mãos do treinador português. E veremos se Lukaku consegue atingir as performances que teve ao serviço do Manchester United. 30 anos, vai dar um estatuto diferente à equipe do Roma. Pode-se considerar que o Roma subiu a sua cotação em relação à conquista do título italiano. Agora sim, o José Mourinho tem um jogador que pode garantir facilmente entre 10 a 20 golos. Veremos se o Lukaku terá essas performances. Se o tiver, o Roma com certeza será um candidato ao título. Mateus Nunes, para fechar o vídeo, é jogador do Manchester City. Um desejo que o Guardiola já tinha há alguns anos atrás, antes do jogador se transferir para o Valoranga. Houve negociações entre o Manchester City e o Sporting para a transferência do jogador, mas não foi possível por algumas razões. O jogador também não queria ir para o Valoranga, porque preferia jogar numa equipa da Liga dos Campeões. E esse desejo foi concretizado. O positivo disto tudo é o patamar que o jogador vai atingir, treinado por um dos melhores treinadores do mundo. E também o Sporting vai receber algum valor interessante em relação à transferência do jogador para o Manchester City. Esta é uma cláusula que destino o contrato. Não posso garantir neste momento o valor exato, mas nos próximos vídeos vou-lhes dar todos os pormenores da transferência do Mateus Nunes para o Manchester City. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça mais uma vez, subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho